Bom dia, oi pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar a pequena plantação de milho que o meu esposo fez é o milho que ele plantou para o nosso consumo, para fazer um mingau, uma pamonha, até uma pamonha dá é muito pequenininho, mas é o suficiente aqui para nós, o bolo de milho verde no forno a lenha e fala para o pessoal, meu amor, os cuidados que tem que ter com o milho, daqui a quanto tempo que ele vai estar produzindo Tudo bem, eu plantei esse milho aqui faz dez dias, eu trabalho assim, por etapa de 15 a 15 dias a gente faz uma plantação pequenininha só que a gente tem milho bastante tempo, termina um pedaço, começa no outro, aquele é mais velho esse é mais novo, agora na semana vou plantar um mais novo ali, para ter milho, por exemplo, por dois meses direto isso é para o consumo, para a família comer, fazer uma pamonha, arpar um milho, fazer um cural é uma delícia, é uma fartura, e outra coisa, é bem joitinho da minha casa, a gente mesmo vem, encolhe só que tem um pequeno probleminha, meu povo, eu estou bem próxima do mato, aqui é um sufoco, os bichos da mata, os macacos que infelizmente a nossa natureza está sendo agredida, e eles vêm para comer o milho, então por isso que planta pouquinho o espaço nosso também é pequeno, planta pouco justamente para isso, eles invadem aqui para comer e eu vou estar mostrando para vocês também, algumas covas que eu plantei de pepino, que está linda, está toda florida a gente cuida, a gente cuida, né bem, do pepino, logo vai ter melancia, mas nesse vídeo vai ser só o milho e os pepinos é disso, eu vou mostrar para vocês, algumas covas, são poucas, de pepino, e está muito bonita logo, logo, a gente já tem pepino para comer elas são bem bonitas, bem floridas, são poucas, mas já plantei bastante em outro lugar olha que beleza que está, como é gratificante, essa chuva que está caindo também olha quantas flores, olha como são bonitas os peixes, olha que beleza hoje quem está colaborando comigo é minha neta, a Beatriz, olha que beleza muito bonito, logo, logo nós teremos muitos pepinos para comer eu desejo a todos, de coração, a paz, que a paz esteja com todos vocês, meu povo, um abraço e aí e aí e aí e aí